A saúde do seu amigo do coração é tão importante quanto a sua. E para cuidar dela ninguém melhor que a Vete Vitae, especializada em cardiologia veterinária e prevenção de doenças. Converse com seu veterinário ou venha fazer uma visita. Vete Vitae, sua clínica veterinária do coração. Dicas dos astros na palma da sua mão. Envie um SMS com a palavra astral para 48069 e descubra o que seu signo reserva pra você. Mande agora astral para 48069. Os astros vão deixar seu dia mais feliz. Nós já voltamos com Falando Nisso ao vivo nesta sexta-feira, que lá fora tá xixelenta. Mas aqui tá quente, com um assunto bem legal que tá sendo discutido com os nossos convidados. E com você que participa pelo 9711 1313, o Ligue Band sempre liberado. Os cuidados que tem que se ter na hora de achar o acompanhante pra cuidar de todos. Muito bem, tem gente já linha pra fazer pergunta no Ligue Band. Eu queria perguntar se o curso de acompanhantes é de graça ou paga alguma coisa? Que linda! Que linda! Delícia! Maristela! Na verdade, o cuidador precisa ter a idade acima de 18 anos e o curso é pago sim. Agora, como é que você sabe se o curso é sério ou não? Porque tá cheio de curso tambiqueiro aí, né? Tem curso de tudo jeito. O jornalismo já falou uns 20 lá pra cima, né? Eu acho que é importante saber quais são os profissionais que vão dar o curso. O conteúdo programático, se essas pessoas têm formação mesmo, se a equipe é uma equipe que é confiável, onde essas pessoas trabalham, se estão realmente... não simplesmente ser um curso de capacitação, mas a equipe que dá o curso ser pessoas que estão dentro dessa área dos idosos, né? É, isso é importante. Agora, Leila, tem a questão do abandono de idosos. A partir de que momento que é considerado o abandono? Porque aí tem família também que esquece, né? Larga. Esse abandono, eu costumo falar que é muito subjetivo, porque o abandono material, a privação de alimentos também é um abandono. Então, temos o abandono material, temos o abandono físico. Tudo isso é passivo de denúncia? Tudo isso é passivo de denúncia. Inclusive, é crime previsto no próprio Estatuto do Idoso. Agora, a pessoa muitas vezes não sabe como denunciar e a quem denunciar. Às vezes sabe de um vizinho, sabe... foi na casa de um parente e viu alguma coisa assim. Quem procurar? Como denunciar? Aproveitando um parêntese, é a obrigação de todo mundo que toma conhecimento da denúncia. Não é... Se não for parte da família, eu posso denunciar. Exatamente. Não é uma faculdade, não. É uma obrigação. E de hoje em dia, eu aconselho ir no Ministério Público. E no fórum? Chegar lá, eu quero ir no Ministério Público. Ministério Público. Exatamente. Isso é legal. Tem mais ligbande. Vamos conferir, Niki. O que fazer com três idosos dentro de casa? Um de 103, um de 90 e outro de 93. A família mora com os três. Duas filhas que tomam conta dos três. O que seria melhor para eles? Uma pessoa tomar conta de três idosos, eu não sei se é... São duas filhas, né? É. Ela falou. Parece que sim, né? Essa é uma tendência natural já de quem envelhece. Existe um número já muito grande de idade mesmo. Você vê que um idoso que tem 103 anos, isso é cada vez mais comum. Idosos já... Centenários. Centenários. E mais... E esse número não é um número pequeno, não. Um número bastante acentuado. Então, se é... No caso dessa pessoa, né? Então, são três ali. Se é um cuidador só, ele vai entrar num processo de estresse muito grande. É necessário que ou se consiga trocar, ou se consiga trocar por turnos, né? Uma pessoa cuida num período, descansa outro... Porque é estressante. É muito estressante, Nicolini. É muito estressante. Por mais amor que se tenha, por mais carinho que se tenha, é parente. Tem que revezar. Não é fácil mesmo. Não, não é fácil. Tem que ter esse acordo mesmo. Ou de uma família, daquele momento que o cuidador pode sair daquele ambiente, né? E depois retomar alguma parte de lazer dele e depois retornar pra aquela rotina. Você me fala da avó Cida lá em São Manuel, né? Minha mãe é filha única, minha avó mora com a gente lá em São Manuel, na casa dos meus pais. Noventão. Vai fazer noventa e noventa. Belezinha, lúcida, anda devagar com o leitinho mais anda. Se vira bem. Ah, velho, de vez em quando dá um trabalho pra toda a verda. Não é fácil. Acho que a Anny é lúcida, né? É mais fácil, né? É, mas... 9-7-11-13-13, a opção 7 tá liberada pra você brincar, mas vamos conferir daqui a pouquinho. Vamos conferir agora. Perdão, o Ligibund. Vamos lá. Nicolini, te desejo muito mais sucesso nessa mudança, pois você merece. Obrigada. E o Anny, por sair. Continuarei todos os dias com vocês aí. Um beijo, só, anjo de paloteio. Beijo só. Vou precisar mesmo da força de vocês. Porque eu já tô com saudade do... Cabeção. Ah, cabeção. Um vai embora. Mas vai tá pertinho. Mas eu também tô com saudade de vocês aí de casa. Obrigado, viu, Solange? Um beijo grande. Pois é. Eu vou pedir pro Felipe, se for possível, pra gente ir repetindo algumas imagens aí da violência contra o idoso. Eu queria perguntar pra Maristela se existe alguma coisa... Desculpa até a pergunta, mas como a gente não lida, não é a nossa realidade. É verdade. Graças ao bom Deus. Se existe alguma violência comum que é praticada contra o idoso. Se são os tapas, se é xingada... O que mais acontece? O que que acontece? Olha, é mais comum essa questão mais do xingamento. Por causa da falta de paciência, o cuidador naquele ritmo que tá cansado, que ele tá estressado, que ele tá numa rotina. Muitas vezes ele tem aquela pessoa que ele cuida, mas ele cuida de outra noite, dobra dos turnos e o cuidador familiar de qualquer maneira, né? Que tá ali no dia a dia, todas as vezes. Muitas vezes não tem uma pessoa da família que possa ajudar. Então fica aquela rotina realmente ali. Então é comum essa falta de paciência. Então a gente tem que ter esse olhar que o cuidar, ele envolve não só a questão da capacitação. Só, ah, vou conhecer, vou estudar sobre o envelhecimento. Mas ter amor, ter paciência, dedicação. Isso é importante no ato de cuidar. Pra todas as profissões. Pra essa, muito mais. Agora, Leila, antes da gente seguir, a gente virou e mexeu. Aparece, a Sol já fez, eu já fiz também, reportagens de asilos ou casas de repouso. Não sei qual que é o nome técnico dos clandestinos. Você chega lá, é um montuado de idoso, comendo qualquer coisa, sem tratar de qualquer jeito. E muitas vezes a família sabe, mas assim, eu não vou levar pra minha casa, deixa lá, porque o Leila tá longe de mim. A família pode ser culpada também por isso, de alguma forma. É claro que existe a sanção pro dono de estabelecimento desse, mas pra família, se houver conivência, é crime também? É, existe a sanção, exatamente, pra quem também concorda. Aí é até o caso de uma coautoria. É preciso ver bem aonde deixar? Aí nesse caso vem exatamente o abandono. Entendeu? O abandono físico vai entrar aí. Pode ser considerado um abandono. Exatamente. Família como essa, filho, que é a distância. Longe. Longe, longe, longe. 97111313, nós vamos brincar na despedida do Cláudio Nicolini. Tirem as crianças da sala, porque é um momento terrível, Pedro. Ai, eu vou riscar e rabiscar. Você vai riscar. Vamos lá. E tem presentaço de 350 fios da M. Martã. Muito legal, né, Luiz? Maciez, qualidade, delícias. Abraço do Gaúcho. Você vai até mais perto do Gaúcho agora. Vou tá lá do ladinho do Gaúcho. Ô, Gaúcho, como um desse pra nós. Capidão. A esposa vai agradecer. A loira vai agradecer um mês. A loira vai ficar feliz. Faz uma merda lá com a loira. Eita nóis. Quem tá na linha pra brincar com a gente? É o tu. Não é o tu. Caiu a ligação. Então, enquanto tu... É o tu. É o tu. Oi, tu. 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 Enquanto você liga pra cá, 97111313. Tu e que câmera? Eu tô sem ponto. Que câmera que ele tá? Que câmera que ele tá? Eu tô lá, né? Porque você aqui tá mexendo. Muito obrigado, viu? Você falou que eu tô na outra. Vou. É, brincadeira. Eu vou chamar o Mão na Massa de hoje. Enquanto você liga 97111313, opção 7, pra brincar com a gente. É o turco. É o turco. É o turco. É o turco bauru total. Compete. É bom. Olá, boa tarde. Meu nome é James. Eu sou da lanchonete O Turco Gordo. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o lanche bauru vegetal. Passamos a maionese. Colocamos o alface. Agora o tomate. Vamos pôr o catupiry. Colocamos o milho. E as azeitonas agora. Colocamos o óleo agora na chapa. Para nós fritarmos os ovos agora. Agora vamos colocar os ovos no lanche. Agora pra finalizar, colocamos o queijo pra aquecer. O queijo já está aquecido. Colocamos no lanche. Passamos a maionese. E essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso bauru vegetal. A todos um bom final de semana. Aonde eu falei que era o bauru total, se apaga. É vegetal. É o bauru vegetal. É que é total, você pega todos os legumes. Todos os vegetals. Vegetals e coloca no bauru que era total e virou vegetal. Totalmente vegetal. É que faltou papel aqui pra gente escrever. Já tem gente na linha pra brincar com a gente? Alô? Alô? Oi, quem é? Estamos aqui, o morador. Estamos. O Zé Carlos, estamos lá dos campos. Tudo bom, Zé?